Bom, eu tava aqui editando alguns vídeos e descobri que a gente chegou a mil inscritos aqui no YouTuber Simulator. Então a gente vai fazer o que? A gente vai investir aqui em equipamentos melhores pra gente continuar evoluindo ainda mais nesse jogo. Então aproveita e já deixa o like nesse vídeo e já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Isso vai estar me ajudando bastante fazendo isso, beleza? Então faz isso daí que isso vai estar me ajudando bastante. Aproveita e se você quiser tentar falar comigo, entra no meu grupo do Discord porque lá de vez em quando eu apareço. Então você pode acabar falando comigo lá. Então aproveita e faz isso. Então bora lá. Vamos lá porque a gente precisa comprar um computador novo e uma câmera nova, né? Eu ainda não vou investir em novos acessórios. Eu tenho que ter muita calma nessa hora. Até porque os acessórios são bem caros, o que não faz muito estilo. Ih! Ah lá! Meu Deus do céu. Mas tá bom. Vamos seguindo aqui meu jogo. Bora aqui, bora. Pra cima. Vamos que vamos porque a gente precisa comprar duas coisas. A gente precisa comprar aqui um computador novo e a gente também precisa comprar uma câmera nova. Eu tava pensando em comprar essa câmera aqui. Eu tava fazendo as contas aqui. Ela é 32. E eu tava fazendo as contas. Provavelmente eu vou conseguir comprar. Cadê? 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 Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tava por aqui, por aqui. Provavelmente eu vou conseguir comprar esse PC aqui. Era esse? Não sei. Não, esse aqui não. É mais pra frente. É mais pra frente. Cadê? 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 É esse daqui? Não, 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 não. Cadê? Cadê o PC, cara? Cadê o PC, meu? Não, 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 não. É esse daqui. É esse daqui. Lembrei. Não, não é esse, velho. Cadê, velho? Cadê o meu PC? É esse daqui? Não, 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 não. Não lembro, mano. Acho que é esse daqui. Acho que era amarelo. Era. Acho que era amarelo. Não sei. Tá. Esse PC aqui, 27 mil. Vamos lá. Gastei. E a gente vai conseguir comprar ainda essa câmera. Então, gastei. Comprei dois acessórios novos, uma câmera e também gastei um PC novo. A gente vai fazer o seguinte também. Vamos aproveitar e vamos gastar 16 mil, tudo que eu tenho aqui, pra aumentar meu espaço em HD. Vamos lá no estúdio, porque a gente precisa colocar o nosso PC novo. Vamos lá. Nossa, eu tava até confundindo ali. Vamos vir aqui, remover e vamos colocar o nosso PC novo. Vamos vir aqui. Não, não, não. Agora não dá tempo de trader. Pera aí, pera aí. Agora não dá tempo de trader. Bora lá. Vamos aproveitar aqui. Ah, não. A gente tem que gravar vídeo, né? Mas eu ainda quero testar muito esse novo... Esse novo... Esse novo PC. Deve ser muito bom editar. Ó, essa câmera aqui eu já tô vendo que dá fácil pra gente conseguir gravar vídeo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha como eu edito rápido. Olha como tá crescendo os inscritos lá em cima. Meu amigo. Eu vou continuar investindo aqui em tudo que a gente tem pra aumentar nosso HD, obviamente, né? Pra gente conseguir gravar mais e mais vídeos. Vamos lá. Câmera profissional aqui. Vamos continuar aqui. Vamos sair gravando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a gente vai conseguir fazer bastante dinheiro. A gente investiu bastante. A gente acho que investiu todos os nossos 79 mil em equipamento novo pra gente conseguir gravar os nossos vídeos, né? Eu preciso agora mudar bastante cenário aqui. Mas aí... Calma aí. Agora não é a hora. Agora não é a hora. Eu também acho que a gente tem que continuar investindo ainda mais no nosso HD porque tá muito rápido isso aqui. Ou seja, vamos lá, vamos continuar investindo em HD. Vamos que vamos. Beleza. Vamos lá, vamos continuar filmando aqui, né? Fazendo aquela filmagem. Tranquilo. Eu tava também curioso pra ver o que a gente precisa pra reformar o nosso cenário, né? Porque eu já tenho que pegar uma ideia. Vamos lá, o que a gente precisa? A gente precisa, obviamente, de uma mesa nova. Vamos lá, vamos filmar aqui os equipamentos, né? Beleza. A gente precisa de uma mesa nova e uma cadeira nova. E também a gente precisa reformar algumas coisas, né? Bora lá, então. Vamos lá. Aqui tem um fliperama. A gente não vai precisar disso agora. Aqui tem um sofazinho. Beleza. Eu tava de olho nessas cadeiras aqui, mas é 250 milhões, cara. É muito caro. Essa cadeira aqui, quanto que é? Essa cadeira aqui é 50 mil. Beleza. E a gente também tem essa aqui, que é 100 mil. Acho que eu vou comprar essa cadeira aqui, que é 100 mil. E vamos ver agora uma mesa. A gente precisa de uma mesa nova também, né? Porque só... Ô, louco! A gente precisa de dado mortal. Que isso! Vamos ver. O que a gente tem de bom aqui? Tá. No momento, a gente não tem nada de bom. Tá bom. Tem essa mesa aqui. Bonita. Acho que eu vou comprar ela. Também 100 mil. Então, eu vou precisar gastar 200 mil reais nisso daqui. Nossa, é muito dinheiro. Mas vamos continuar gravando aqui. Bora que bora. A gente chegou a 3 mil inscritos, hein? Chegamos a 3 mil inscritos. E se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai conseguir crescer ainda mais. Vamos que vamos. Bora que bora. Vamos que vamos. Vamos evoluindo bastante. Estamos pegando um dinheiro bom ali. Um dinheiro bom mesmo. Vamos lá. O próximo objetivo, se eu não me engano, é a gente conseguir reformar o nosso estúdio. Então, isso vai demorar um pouquinho. Vai demorar muito, 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 muito pouquinho. Mas, do jeito que a gente está aqui, a gente consegue evoluir bastante. Será que a gente, imagina, a gente gastou 79 mil para comprar esses equipamentos de alta definição. Vamos lá, vamos lá, vamos lá editar aqui os vídeos, los vídeos. Bora que bora. Aí, vamos continuar farmando. A gente está quase com 200 mil, hein? 200 mil vai ser o suficiente para a gente reformar o nosso estúdio. Vamos chegar a 5 mil inscritos, hein? 5 mil inscritos. A gente está fazendo muita, muita, muita view. Bora pra cima. Bora pra cima. Vamos continuar aqui editando los vídeos muito rápido, muito rapidamente rápido. Chegamos a 5 mil inscritos e é isso. A gente chegou a 5 mil inscritos já, hein? Vamos ver como é que fica o próximo computador, obviamente, né? Porque a gente tem que pensar. Calma aí, vamos ver o próximo computador. A gente tem alguns boosters aqui que eu ainda não usei, né? Que a gente grava mais rápido e edita mais rápido. Vamos ver se a gente consegue comprar alguma coisa nova. Se o meu computador é esse amarelo aqui, quanto que fica esse daqui? Tá, 97 mil. Eu acho que eu vou investir já para comprar esse daqui, ó. Esse daqui que é 1 milhão. Ou eu comprei esse daqui, cristal. Nossa, pior que a dúvida fica grande. Acho que eu vou comprar esse cristal aqui, hein? Esse cristal aqui parece ser bom. Mas isso fica para outra hora. A gente ainda precisa reformar nosso estúdio, né? Será? Será? Acho que eu posso gastar mais de 1 milhão no próximo vídeo. Não sei, hein? Não sei. Ainda vai depender bastante. Vamos continuar gravando aqui. Porque é isso que vai nos dar um dinheirão. E o equipamento fez toda a diferença. Porque a gente continuou gravando aqueles vídeos em alta qualidade. A gente conseguiu gravar vídeos ainda melhores por causa da alta qualidade. E do computador, que é mais apropriado para edição, né? Também o computador é um monstro para edição. É um monstro. Um monstro. Um monstro. Bora, 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 bora. Vamos continuar aqui. Firmes e fortes. Estamos quase pegando 1 milhão. Vamos lá. Vamos que vamos para cima. Sem parar. A gente tem que continuar investindo cada vez mais nisso daqui. 6 mil inscritos. É isso. A gente está com 6 mil inscritos. Será que a gente consegue terminar esse vídeo aqui com 8 mil? Não, acho que dá, hein? Eu acho que dá, hein? Bora que bora. Não, não, não. Vamos para cima aqui. Eu acho que a gente consegue terminar com 8 mil ainda. Vamos lá. Vamos aqui. Farmando, 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 farmando. Bora que bora, bora que bora, bora que bora. Chegamos, chegamos 8 mil inscritos Opa, a gente vai ficar pertinho do 9 Ficamos pertinho do 9 Estamos chegando a quase 1 milhão de visualizações Então, nossa, gostei bastante Bora, bora, bora A gente pegou um resultado até que legal A câmera é muito boa Eu acho que valeu a pena o investimento Então se você juntar 79 mil Já sabe o que comprar Valeu o investimento bastante pra você fazer um farm Provavelmente é um farm muito bom Pra chegar em 1 milhão Até que tá bem fácil Olha que eu fiquei um tempo Acho que, tipo assim, não vale a pena Você ficar economizando Você chegar a 1 milhão e comprar um computador Super mega top, senão você vai perder tempo Então, esse tipo de equipamento básico Nesse jogo aqui pra você chegar em 1 milhão Tô chegando bem rápido até E olha que o meu espaço de HD não é nem tão grande assim 9 mil inscritos É isso, vamos ficar bem pertinho do 10 Ainda bem, né Vamos ficar bem pertinho 9 mil 767 É isso, a gente ficou com 742 mil Isso é incrível pra hoje O resultado de hoje Eu achei bem favorável Eu gostei bastante Então é isso Muito obrigado aqui nesse vídeo Até o final Valeu, até mais E tchau, falou, foi Eu acho que até mais Eu acho que foi